Oi, hambúrgueros! Eu sou o Paulo. Eu sou a Juliana. E esse é o canal dos Caçadores. Viralizou, e aí? Viemos aqui no Delmatch Burger. Ira já. Ira já. E vamos conferir. Parece que tem torneira de cheddar. Pô, diz o de hamburguinho que você vai montando na hora. Muita coisa. Agora, se é bom ou não sei, mas que viralizou, viralizou mesmo, que a fila está mostrando isso. São milhões de visualizações, tanto no TikTok quanto no Instagram. E a gente veio ver se é tudo isso, não é não, Mr. M? Aqui é o canal que TikTokers do mundo inteiro não querem que você veja. Vamos mostrar o que o review de 15 segundos não te conta. Mr. M sabe. Mr. M revela. É comida pra caramba que vocês vão ver. É comida que vocês gostam. A gente pediu o rodízio de hambúrguer que tem aqui. E aí eles trazem uma tábua. A nossa tábua é pequena porque a gente vai pedir muitas outras coisas. A gente vai pedir outras coisas, mas eles trazem umas tábuas lindas com até 10 hamburguinhos. Acho que tem até mais. A nossa veio com 4. E o legal do rodízio de hambúrguer daqui é que eles trazem uma, tipo, uma petisqueira com vários complementos que você pode ir colocando no seu hambúrguer. Então você vai meio que personalizando ele na hora do jeito que você quiser. E também tem essa vantagem do que a Juliana acabou de fazer, né? Tipo, você vai pegar a batata, dá aqui uma molhada na sua petisqueira. É boa? Olha que delícia! Bom? Bom, né? A maionese da casa, né? Muito bom. O rodízio de hambúrguer aqui custa R$59,99 pra uma pessoa. Mas se for pra duas pessoas, aí sai R$99,99. Ou seja, sai um pouquinho mais babado. Sai tipo R$50 pra cada um. Aqui a gente vai pedir apenas um rodízio, por isso que a gente pediu isso. Porque senão vem mais desse. Mas a gente combinou com eles que a gente vai pedir um rodízio só. Porque a gente vai pedir muitas outras coisas, né? Então não faria sentido a gente pagar dois rodízios. Hum... Olha, aqui é um caso de viralizou o IAE que eu tava muito curiosa. A minha expectativa pra hambúrguer daqui tá alta. É, porque a gente já tinha visto as fotos e era tudo muito bonito. Viralizou IAE é o nosso novo quadro que tá bombando nas internets. Na verdade, também tá bem polêmico na internet. E a gente pega um lugar que viralizou e fala se realmente é tudo aquilo ou é só publi da boca pra fora. É, porque lá no TikTok é tudo muito bonito. As imagens são lindas, mas será que é verdade? Será que é daquele jeito mesmo? Será que foi patrocinado e aí me falam que é gostoso? Ou será que não é patrocinado e é bom mesmo? É isso que eu diria que eu comprei. E aí, quando as pessoas me mandam as sugestões que elas estão querendo conhecer melhor e ver a nossa opinião, eu faço aquela pesquisa marota. Entro no Instagram, dou uma olhada e tal, nananã. E quando eu entrei aqui, eu achei as coisas muito bonitas. Eles estavam, inclusive no dia das stories, mostrando os equipamentos. Muito de primeira! Aí o Paulo falou, cara, ninguém investe em equipamentos de primeira assim pra fazer comida ruim. Era um mixer enorme, tipo de um metro, assim, pra poder misturar o cheddar deles. Era também uma tostadora de pão de hambúrguer, igual do McDonald's. Você pão de um lado e aí já sai do outro lado tostado. E isso é equipamento caro, gente. Esses equipamentos de cozinha, eles não são baratos. E esses especializados são mais caros ainda. Então eu falei pra Juliana, cara, ninguém investe essa grana toda pra fazer hambúrguer ruim, sabe? Aí eu fiquei confiante. E até agora... Até agora, a batata e o molho... Esse molho é tipo um aioli muito gostoso! Aí aqui tem farofinha... adoro essa palavra, farofinha de bacon. Tem umas farofinhas de bacon que são muito ruins. Quem tá de prova no canal, o antigo sabe. Tem umas farofas de bacon que são só farelo de bacon. Essa daqui... O que eu achei curiosa é... Ela parece ser uma farofa pão com muito bacon. É. Ficou interessante. Já vou pegar aqui o meu hambúrguinho do rodízio. Ele é menorzinho quanto vocês estão vendo. Mas o pão é muito bonitinho. É macio? É macio. Como é que é? Vamos ver se é gostoso daqui a pouco, né? Ele, ó... Vem seladinho, tá vendo? Ih, tá chegando muita comida. Olha isso. Será que vai caber, gente? Vai, vai que vai. Coxinha sem massa. Aqui é um que ele promete ser igual um x-tudo, sabe? E mais a almofadinha de queijo. É muita coisa, obrigada. Vou até abrir a câmera, ó, pra vocês verem. Vamos lá, vamos começar no hambúrguinho, então? Vamos. Ele é desse tamanho aqui. É de propósito, pra não ser muito grande, mas aí você vai personalizando ele aqui. Eu gostei de cara desse bacon aqui, ó. Bonito, né? Só que como é que eu faço pra pôr o bacon? É por isso que tem a colherzinha, pô. Não, mas aí eu fui ogro, ó. Já passei o bacon na maionese. Usei o bacon de faca. Vou colocar essa cebolinha crisper aqui também. Eu vou fazer assim, ó. Também vou botar o bacon aqui. Na primeira, eu vou dar aqui uma lubrificada bonita, né? Porque a maionese é muito gostosa. A maionese é muito maravilhosa. Esse quadro tá fazendo muita alegria do meu dia. Cara, eu vou contar pra vocês. Esse quadro, ele me faz lembrar o início da nossa vida no YouTube. Quem tinha hamburgueria pequena, né? A gente gravava só hambúrguer, né? Afinal, e nós somos... Os Caçadores de Hambúrgueres. Os Caçadores de Hambúrgueres. Os Caçadores de Hambúrgueres. Gostoso. Bom, né? Vou mandar agora uma farofinha de bacon aqui, ó. Que eu achei ela simpática. Então, eu vou dar uma chuchada aqui. O bom é que tu vai chuchando em tudo, ó. Vou chuchar o meu aqui, ó. Aí, chucha na farofa, chuchinha barraqueira, sacanagem. É bom! Eu queria saber o que é isso daqui. Porque isso daqui é cebola caramelada, caramelizada. Eu acho que isso aqui é um bacon caramelizado. É, ó. Tá bom. Come. Então, eu vou fazer o próximo hambúrguinho com esse bacon aí. Esse aqui é cebola, é bacon caramelizado. Gostoso, hein? Se você é uma moça ilha educada, primeiro encontro, pega com a colher. Se você é uma moça escrachada, pega com a mão. Igual eu vou fazer agora, ó. Peraí que esse bacon tava com gordura. Agora sim. Deixa eu provar essas onion rings aqui. Eu não gosto muito de onion rings, gente. Mas vamos ver como é que essa aqui tá. Eu não gosto de onion rings. Por que as pessoas comem tanto onion rings, meu Deus? As pessoas gostam, não sei porquê. Eu vou procurar um... Porque elas acham batata frita bem mais gostosa. Eu vou procurar um meme para esse momento. Toma a foda dessa vida. Porque elas querem, Juliana. Porque elas gostam. É verdade, tá certo. Sabe uma coisa? Eu tenho certeza que eu ia amar se eles fizessem. Fizessem igual aquelas de churrascaria antigamente. Que você mordia, era meio que empanada na cerveja. E aí ficava a cebola lá dentro, solta. Não essa que vem lá, a paixinha, sabe? Gente, ruim não é. Tá gostosinha. Mas assim, eu não ligo. A gente não liga muito pra onion rings. Esse aí que é tipo de goiaba, eu acho. Eu não sei, mas pelo paladar, parece ser. É. Eu acho que é, também. Inclusive, ele é bem docinho. Ele é mais puxado com o doce do que porque... Ele é mais parecendo goiaba do que o do próprio TT, que diz que é de goiaba. Agora, calma aqui. Daqui a pouco tem o quê? Torneira de cheddar. Ah, tem torneira de cheddar. Até o momento... Teve motivo de viralizar, mas a gente vai dar o parecer no final. Vamos nesse pastel, gente, que é de boa? Vamos. Muito gostoso. Não é a filha da McKay, não é? Deve ser. Tá parecendo bolinha de queijo de festa boa. Ah, tá muito gostoso. Eles devem ter dado uma melhorada nele. Não era ruim, era gostoso, mas eu acho que era mais gostoso. Tá vendo? E a ketchup de goiaba dele é muito bom. Isso aqui é muito gostoso. Tem churrascaria que faz o pastelzinho, mas o pastelzinho não é de catupiry. Aí... Fica sem graça, né? Se fizesse isso, tava melhor. O negócio é bom, ketchupzinho. Hum... Tô parado nesse... É muito bom. Eu tô parado nesse travesseirinho aqui de queijo gordo. Tá muito gostoso. Essas bolotonas aqui, ó, são as coxinhas sem massa, ó. Vamos provar juntos? Tanto custa coxinha sem massa? Ixi, gente. Será que eles têm um cardápio sem... Eu odeio cardápio QR Code. Eu também. Se essa coxinha aqui estiver por cima... Deixa eu ver o que é o quê? Catupiry. Ah, é? Caraca, eles usam catupiry pra grudar a coxinha na tábua. Vem de 6,90 com 6, mas são porrolhões. Eles são bem grosso. Bonito, né? O empanado é bem grosso. Eu não sei se é porque tá mais quentinha. Eu achei essa melhor do que a do carrafo. Aqui, ó, tá vendo? O empanado dela é grosso. Então, quando você morde, você parece que tem uma massinha bem fina em volta. Mas é o empanado. E aqui vem essa maionese verde e o ketchup. E ela vem apoiada sobre uma colher catupiry. Hum, é maionese verde, muito gostosa. A Juliana, ela é muito delicada, né? Ela pega a colherzinha pra provar. E logo a coxinha ali. Pior que eu nem sou muito delicada não, sabia? Eu não sei porquê. Hum, a maionese verde é boa. E esse é o mesmo de boiabada também, não é isso? Não sei. Meu parado tá sus, peraí. Acho que é. Tô gostando daqui. Vai ganhar o selo de aprovação dos caçadores. Sabia que eu vim aqui hoje gravar. Aí, beleza. Só que aí eu olhei o Instagram e vi tudo que tinha. Eu já tinha ido pra academia. Aí eu corri pela segunda vez. Pensei o quê? Já pra compensar, né, pra você saber que ia comer pra caramba. Aqui nós temos o quê? A X-Love. É X-Love? X-Love, não sei. Não, X-Mozão. Ela que pedia X-Mozão. Acho que é X-Mozão pra ela. X-Love e X-Mozão é quase a mesma coisa, né? Achei meio pornográfico, X-Love. Você mandou uma mensagem do nada pro teu crush hoje assim. X-Love, topa? A pessoa pensa muita sacanagem. É só um hambúrguer. É porque o X já remete a sacanagem, né? Você acha? É. X-X sacanagem. X-X-Love. Gente, não é X-Love nem X. Eu falei que era o quê? X-Mozão. É X-Mozão mesmo. Pão brioche, blend bovino de 150, fatia de queijo mussarela, maionese da casa, ovo, fatia de bacon, tomate e cebola roxa. Por que eu escolhi esse? Porque esse aqui tem ovo. E eu acho que quando a humanidade tirou o ovo pra não parecer podrão, ela deu dois passos atrás. Ela também acho que é uma regressão, né? A maior regressão que teve no mundo gastronômico foi a gourmetização das coisas. Eu quis fazer ele diferente. Esse aqui é ruim. Durou pouco, graças a Deus. Aquele tempo foi vergonhoso. Você que gourmetizou, que queria harmonizar tudo com o vinho, com não sei o quê. Eu vou fingir que eu não sei que você fez isso, entendeu? Porque você já finge que não faz. Tem gente querendo harmonizar hambúrguer com o vinho. Não, nada a ver, irmão. A vara, cara? Tinha gente que tava reclamando que não, esse hambúrguer é muito simples, é só pão, carne e queijo. Tu lembra? Eu lembro. Impossível esquecer. Ele vem embrulhadinho assim, bonito, né? Bãozinho brioche. Mas pra comer eu vou ter que abrir um pouquinho. Que que é isso? Então, ó, bonito, ó. Pãozinho macio também, pão brioche. Esse lado aqui, ó. Caraca! É mais bonito, né? Olha isso! O lado feio. Feio não, o lado menos bonito e o lado mais bonito. Isso aqui é quando você pega o boy no escuro, aí não vê direito. Quando você vê no dia seguinte, você... X bozão, hein? Que que é isso? Isso aqui é quando você pega a menina e aí você acha ela só bonitinha, né? Aí você vai... Que isso? Vê ela de biquíni depois, ó. Ah, pensei que era bem de costas. O bicho é grande, hein? O bicho é bom, né? Tá chorando, tá emocionado? Ó, Juliana ficar emocionada porque tá comendo hambúrguer não é fácil não, hein? Às vezes eu falo pra Juliana assim, pô, vamos comer um hambúrguer hoje. Mas ela falou, pô, hambúrguer não. Vamos pedir um japonês. Não, mas por quê? Porque a maioria não atende os nossos pré-requisitos, né? Falando assim, parece que a gente é marrento. Não era não, gente. É porque a gente já comeu tanto hambúrguer gostoso que a gente não quer comer mais ou menos, sabe? Deixa eu dar mais uma mordida, o que que tá maravilhoso? Bota maionese verde. Maionese verde. Ele tá tão gostoso que eu tô com medo de estragar ele e colocar maionese verde. Quando eu mordi esse, deu aquele sentimento de eu fiz o pedido certo. Ele é tão bom. Tão bom. Eu me pergunto se você vai realmente no rodízio ou não. Ele é maravilhoso. Ele é um podrão turbinado. Um podrão feito com mais qualidade, entendeu? A ideia do rodízio é muito legal. Mas esse hambúrguer aqui tá mais legal que o rodízio. É muito bom. E a gente ficou na dúvida entre esse e outro que tinha teijo coalho. Churrasco. Era uma linguiça, né? A carne mais linguiça e tal. Que devia ser muito gostoso também. Porque esse aqui tá mais legal. O Chismosão custa R$26,90. Gente... Bom preço, né? Ele é muito... Você gosta de hambúrguer de podrão? Você imagina um podrão bem feito numa hamburgueria, entendeu? Lembrando que esse conteúdo não é patrocinado. Pelo contrário, a gente recebeu essa indicação de muitos seguidores pra saber se realmente era bom ou não. Cara, é muito gostoso, né? Agora, será que ele fica bom se botar o torneirão de cheddar por cima? A gente pode ir lá ver, ó. O legal da torneira de cheddar é que você pode pegar um copinho ou você pode pegar o teu hambúrguer, a sua batata, levar lá e, ó, espremer um monte de cheddar em cima. Mas ele paga... Depois eu falo disso. A torneira de cheddar fica aqui no cantinho, tá vendo? Já dá a temperatura dela. Ou seja, ela já fica esquentando e aí você pega e aproveita, ó. Eu não vou pôr muito, não, que eu tô com medo de estragar esse hambúrguer, porque ele tá maravilhoso. Vamos ver como é que esse cheddar aqui vai ver. Tcharam! Eu tô achando ele mais amarelo um pouquinho, né? É? Eu vou pegar daqui pra ver, peraí. Você tem que provar com hambúrguer também, que você não tem. Peraí que eu vou descobrir. Eu acho que esse aqui tá mais amarelo porque ele já secou. Ah, pode ser. Vou provar batatinha com bacon também. Essa batata, ela vem com cheddar por cima, depois eles põem o bacon. E aquela farofa de bacon igual aqui do hambúrguer. Não é a casa, não é a boca, não existe o hambúrguer. É bacon igual do russo. Eu tinha seguido, ela falou assim, você conhece a Pizzaria Russos em São Gonçalo? Eu falei, não. Conheço o trailer do russo de 1980 e pouco. Não era trailer? Eu falei, lá era um podrão, uma hamburgueria, né? Hamburgueria não, era um trailer de lanche, podrão. Eu cheguei aí quando era hamburgueria, mas já não era mais trailer. Já tinha em loja. E aí lá tem um bacon, que pra mim ele é memória afetiva gastronômica. É aquele bacon, aquele bacon com cheiro de hamburgueria antiga. Tá no down, né? E aqui tem esse sabor, sabe? Então pra mim, tá bom. Essa batata com cheddar e bacon é gostosa. Não é arraso, é sabor, não existe, mano. Normalmente sou eu do vidro sujo. Se vocês vissem a quantidade de pessoas que tem na minha frente, vocês vão ter certeza que eu sou uma pessoa muito sem vergonha. Então tá dançando com a boca suja. Tá mó fila lá fora. Tá feliz? Tô feliz. Também tô feliz. Tinha tempo que eu não comi um hamburguer tão luxo. Sobreguiu. Hamburguer com ovo, cara, é uma parada que fica gostosa. Se vocês querem saber, toda vez que eu e o Paulo a gente vai num restaurante e ele não atende nossas expectativas, isso derruba a gente, né? A gente fica muito triste de... Não é ter que falar mal, mas de ter que expressar que algo não foi bom. Porque assim como vocês, a gente se decepciona às vezes, né? E esse quadro, ele tá muito legal, ele tá me divertindo muito. Ele me surpreende em todos os lugares que eu vou. E assim, ele me surpreende às vezes com as coisas nada a ver. Tipo assim, vou dar um exemplo. Não tinha que a gente for lá no Beco. Eu achei que eu ia me decepcionar com a comida. E eu me decepcionei que a promoção não tinha mais. Mentiroso! Quando eu fui no Casinha, eu achei que eu ia me divertir muito com o ambiente e que eu ia comer muito. Chegou na hora, não foi nenhum dos dois. Uma perda de tempo. É tipo aquele boy. Ai, gato. Chega na hora, não é gato. Ah, deve ser maneiro. Também não é maneiro. Foi divertido, senão. Foi tão divertido quando a gente imaginava. Foi, me diverti bem mais no Fantástico. Ai, o Fantástico. Falaram muito mal de lá. O Fantástico foi bem maneiro. A gente viu várias avaliações horríveis do Fantástico na internet. É. Mas acho que era de uma época que eles estavam ficando muito cheios. Quando abriram. E não estavam com aquela estrutura ainda pra aquela quantidade de pessoas. Aí depois eles devem ter corrido atrás, né? Resolvendo os problemas. E quando a gente foi, tava tudo ótimo. Comida pra caramba. Não, tudo não. Hambúrguer era ruim. É, tudo ótimo não. Hambúrguer era ruim. Me surpreendeu. Porque eu me diverti muito lá. Até hoje. A tartaruga ninja mandou ver, né? A tartaruga chutou minha cara, sacanagem. E ainda tinha o Lucas Neto fake também. Eu acho que eu não botei no vídeo. Eu tomo, botou um trechinho. Tem o Lucas Neto pegando a mulher no colo? Não, pegando no colo acho que não. Eu tenho esse vídeo. Ah, é? Que veio ter colocado. O que você achou do cheddar? Vamos ver. É gostoso. Dá pra perceber que ele é meio que... Ele é amanteigado. Ele é, pode provar. Sabe aquele cheddar que você faz em casa que você pega aquele quadradinho... Ele tem gosto disso. E você derrete com creme de leite? Ele tem esse gosto. É gostoso, satisfaz. Não é laranjão. É melhor do que aquele cheddar laranja que tem cheiro de pneu queimado, sabe? Vê se já aconteceu essa situação com você. Aí você tá com um boy assim, né? Dá um nome pra um boy fictício. Felipe. Porque eu nunca fiquei com nenhum Felipe mesmo. Aquelas, fiquei ou não? Acho que não. Eu espero que não. Felipe, deixa eu te falar. Você gosta de cheddar, Felipe? Vê se já aconteceu, Felipe. Aí você, ó. Eu acho que a Juliana queria só uma desculpa pra me dar um beijo na boca só porque eu não entendi a história até agora. Calma, eu vou explicar. Aí você fica com o bigode sujo de cheddar. Aí tu limpa. Limpou. Depois tu continua sentindo um cheiro de chulé no teu bigode. Aí tu fica, pô, foi da boca de Felipe ou foi o cheddar? Felipe toma a culpa sendo que ele é inocente. Fica com aquele bigode encardido de cheiro. Tem pizza ruim que também acontece isso. Aí você começa a fazer essa situação. Pra sentir o cheiro, né? Da onde que tá vendo esse cheiro, né? Eu começo a fazer o cheiro. Óbvio. Tinha um rodízio de pizza lá na Barra? O nome era Romanella. Eu não gostava de ir lá, mas sempre tem aquele amigo que ama e você vai porque comemora as coisas lá, mas você vai, entendeu? É normal. Tem um amigo que sempre ama um lugar, mas você vai por causa do amigo. Que todo mundo odeia. É. Mas ele quer ir lá e... Não, mas Romanella um monte de gente gostava. Eu não, prefiro a Parmer. Eu fiquei... Nessa data, querida. Êêêêê! Gente, não tem de cor, não. Tem de cor, não. Tem de cor, não. É uma coisa horrível, né? Enfim. Aí quando eu mexia no Romanella eu ficava assim depois, ó... Já aconteceu com vocês? Não, ele não é... Não, no Romanella, porque eu nunca fui, mas em outros lugares. Mas no Romanella era de lei. Você, quando vi as pessoas indo embora, você viu que todas iam assim, ó... Você viu um monte de rosto assim. Bom, tchau! Então, esse não é. Principalmente porque ele não é laranja. Eu achei ele amanteigado. É o melhor cheddar que eu comi na vida? É igual o do Shake Shack, sacanagem? Não! Mas é gostoso, né? O que você achou também? Gostoso. Muito melhor até do que o cheddar, eu achei o hambúrguer. Esse aqui, maravilhoso. Porra, que hambúrguer gostoso, cara! A gente vai falar se deu match ou não, hein? Pedir a conta? Vamos pedir a conta e ver como que deu. Viralizou, e aí, Juliana? Deu match aqui no Deu Match Burger? Ai, gente, deu match! Eu vim com uma expectativa alta. Mesmo assim, me surpreendeu, porque realmente é muito gostoso. Tem o selo de aprovação dos Caçadores. O primeiro do Viralizou, e aí, não é verdade? É o primeiro que ganhou, é verdade. Inclusive, tem tempo que a gente não come um hambúrguer tão gostoso. É verdade. Eu gostei muito, achei o atendimento também muito legal. Vou falar pra vocês, o hambúrguer, que foi o X Love, o X Mozão... Eu achei ele melhor do que o mini hambúrguinho. Mas o mini hambúrguer é mais sequinho, porque você vai colocando os complementos depois. Mas os complementos ao redor eram muito gostosos. E quanto que deu com o total dessa conta? Pra você pegar o cheddar à vontade, custa R$19,90 por dupla, entendeu? Então assim, você vai lá, toda hora, mama, saca. Não pode botar boca. A moça falou assim, boca não, mentira. Mas não pode mesmo, não. A nossa conta total, com o serviço, deu R$264,32. Aí eu lhe pergunto, Paulo, e aí, compraria de novo? Compraria de novo. Achei mó gostoso. Se ele tivesse pedido só um hambúrguer pra mim e um hambúrguer pra Juliana, com certeza, essa conta ia dar ali uns cento e poucos reais. É, com certeza. Ia ser um preço ok pra gente. O preço de cada item é muito justo. Ela deu mais alto porque a gente pediu muita coisa. É, aquele hambúrguer que a gente comeu, que era grandão, ele era R$26. R$26. Um preço ótimo. Um preço ótimo mesmo. Inclusive, assim, as pessoas vão falar, vocês levaram pra casa dessa vez não, porque eu encontrei uma seguidora. Aí eu dei todas as comidas pra ela. Passam tudo pra mesa do lado. E aí, se vocês estão gostando desse quadro, comenta aqui embaixo qual é o próximo estabelecimento que você quer ver aqui no Viralizou. E aí? E a gente vai ficando por aqui. E até a próxima. Se inscreve, dá like, ajuda muita gente.